Olá, meu nome é Paulo e neste vídeo vou mostrar como alterar o tamanho da fonte no iPhone. Para alguns usuários o tamanho da fonte do iPhone é relativamente pequeno e isso pode afetar diretamente na produtividade. A boa notícia é que é possível ajustar facilmente o tamanho da fonte no iPhone. Para isso siga os seguintes passos, toque em ajustes, geral, acessibilidade, letras maiores. Note que aqui embaixo você tem a opção de aumentar ou diminuir o tamanho da fonte. Aproveite a dica e até a próxima!